Numa empresa, existem dois alarmes. O primeiro está programado para disparar a cada 5 horas. Olha a ideia de período. Então, de 5 em 5 horas, o primeiro dispara. Vamos lá. E o outro está programado para disparar a cada 6 horas. Ou seja, ele dispara de 6 em 6 horas. Olha a ideia de período aí. Em uma determinada semana, os dois dispararam juntos às 6 horas da manhã de segunda-feira. Nesse caso, a vez seguinte que os dois alarmes disparam juntos nessa semana foi... Então, ele quer saber quando isso vai acontecer novamente. Olha aí o que eu falei. A ideia de período associada a uma situação que vai acontecer novamente. Então, isso é uma questãozinha de MMC. Então, primeiro passo. A gente vai tirar o MMC entre os caras. Eu vou tirar o MMC entre 5 e 6. Então, esse é o primeiro passo. Como eles são primos entre si, o aluno que é malandro, que está estudando... Ah, Marcão, eu fiz direto. 5 e 6 são primos entre si. Então, o MMC entre eles pode ser dado pelo produto. Beleza. 5 vezes 6, 30. Tranquilo. Só que tem a galera que está sofrendo. A galera que não sabe. Então, faz o feijão com arroz. Né? Vai dividindo. Começa sempre pelo 2. Por 2. Aí, quem não dá para dividir, você repete. 5 por 2. Não dá para dividir. Repete. Não dá para dividir. Repete. 6 por 2. Vai dar quanto? 3. Vamos lá. Dá por 2 de novo? Não. Se não dá por 2, qual é o próximo? O 3. Vamos lá. 5. Repete. 3 por 3. Vai dar 1. Dá por 3 de novo? Não. Aí, você vai para o 5. 5 por 5. Vai dar 1. Vai dar 1. Fechou. Multiplicando. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. De 30 em 30 horas, né? De 30 em 30 horas, eles disparam juntos. Essa é a ideia. A cada 30 horas, eles disparam juntos. Então, ele quer saber quando isso vai acontecer pela próxima vez. Então, aconteceu na segunda-feira, às 6 horas. Então, daqui a 30 horas, isso vai acontecer de novo. Pergunto. Qual seria a opção correta? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vamos ver se você está ligado. Vamos lá, pessoal. E aí? E aí? E aí? 2 é um número primo, Cícero. Você está decompondo ali. Você vai dividindo pelos números primos. E o 2 é o único par que é primo. Por isso que ele entra ali, entendeu? 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 Vamos lá, pessoal. A galera do Face já está respondendo. A Wanda já respondeu aqui. Vamos ver a galera do YouTube. Show de bola. A galera respondeu aqui. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Muito tranquilo, né? 30 dias. 30 horas. O que seriam 30 horas? Seria um dia mais 6 horas. Sim ou não? Um dia, 24. 24 mais 6, 30. Então, um dia. Seria 24 horas. 6 horas da manhã de terça. Já teria aqui 24 horas. Sim ou não? Um dia. 6 horas de segunda. 6 horas da manhã de segunda-feira. Até 6 horas da manhã de terça. Já teríamos aqui 24 horas. Então, jogando aqui mais 6 horas. Seriam 12 horas. de terça-feira. Famoso meio-dia. Qual é o gabarito ali? Letra C.